Nação Rubro Negra Por toda a nação Rubro Negra Por todos os antiflaminguistas também Que torcem pelo tropeço do Flamengo e começam a zoar Mas nós sabemos que o Flamengo é muito forte Galera, vamos ser sinceros para vocês O Internacional tem um bom time Mas o Flamengo tem um elenco fora de série E eu creio que o Flamengo não vai lá para Porto Alegre Para ganhar somente um pontinho De forma alguma O Flamengo vai para lá para somar os três pontos E assumir a liderança Este jogo é de três pontos Infelizmente não teremos nem Gabigol Não teremos o De Arrascaeta Que ontem sentiu E não pôde ser relacionado para este jogo De hoje não vai entrar em campo É uma tristeza porque Um jogo desse muito importante Vocês sabem que o De Arrascaeta Na parte do sistema criativo Cara, ele é excelente É essencial Então eu vou falar aqui sobre a minha provável escalação No gol, Neneca Na zaga Gabriel Noga E eu colocaria o Natan também Mas como é um jogo com líder Ele deve colocar um zagueiro mais experiente Então no meu ponto de vista Ele vai colocar o Noga junto com o Gustavo Henrique Léo Pereira não dá Não dá E não se identifica com o Flamengo A camisa pesa Então repetindo Hugo Souza no gol Na zaga Pode ser o Gustavo Henrique E Gabriel Noga O Natan E laterais Felipe Luiz e o Isla Volantes William Arão e Gerson Mejo Teremos aí Everton Ribeiro E Vitinho Eu creio que isso vai acontecer E lá na frente Vamos ver também O Pedro Queixada Que vai estar jogando esse jogo É muito importante É um cara matador Então galera Essa é a minha provável escalação Não sei o que o Domi vai fazer Eu creio que ele não vai fazer loucura Tem ido muito bem Com o nosso Flamengo Meu placar na sombra negra 2x0 O Flamengo já está muito bom Assumindo a liderança Vai ser importante Lembrando que o Galo tropeçou Ontem contra o Esporte Empatando 0x0 Eu falei É cavalo paraguaio Chegou lá no topo É como a gente fala O boi chegou lá Em cima do telhado A gente não sabe como Ele chegou lá Mas a gente sabe Que não vai durar muito tempo Que ele vai cair É o que está acontecendo Valeu na sombra negra Muito obrigado por tudo Isso aqui é Flamengo